Eu tô tendo esse exemplo, mas pode ser qualquer tipo de exemplo, tá? Você tem um Mastercard Black, tem um Visa Infinity, tem um Visa Infinity, tem um America Express, tem um Elo Diners, 5 cartões. Pra que mais? Pra que mais? Pra que ter 20 cartões do Itaú, de varejo? Pra que ter 3, 4 cartões do Bradesco? 6 do Santander, 5 do BRB? 7 do Santander, 5 do BRB? Cara, não tem lógica isso. Então assim, se você tem noção do que tá acontecendo, eu no seu caso, eu focaria de que forma? Escolheria, como eu falei pra vocês aqui agora, eu peguei o exemplo do Juliano Vieira, e olha pra você ver aqui, ó. Sem mentira nenhuma, tá, pessoal? Sem mentira nenhuma. Você pega esse cara aqui, ele tem o America Express, 100 mil. O Ducks, 50 mil. O Infinity, tudo azul, 50 mil. O Pão de Açúcar, 50 mil. Os dois do Itaú, 80 mil. Você pega o Santander Infinity, 50 mil. Você pega o C6 Bank, 100 mil. Você pega o Diners, 100 mil. O Juliano tem 580 mil reais nesses cartões. Uma pessoa normal, uma pessoa normal, que não é empresário, consegue gastar 580 mil reais no cartão de carga? Pessoal, isso daqui, esse limite que tá aqui nesses cartões, é uma analogia que eu tô fazendo desse cartão pro Juliano, tá? Não que ele faça isso. Esses cartões, em mãos de pessoas erradas, que o banco deu, 580 mil reais, o cara faz um estrago financeiro na sua vida. Ele não dorme mais na vida. Um cara que tem a cabeça, ele não dorme mais. Bandido não, bandido vai dormir tranquilo. Ô, maravilha. 580 mil reais, eu vou pros Estados Unidos, nunca mais eu volto. É assim que eles pensam. Mas uma pessoa direita, 600 mil de cartão de crédito, pagando anuidade de 10 mil por mês, pra ter esse monte de cartão que não usa, porque é assim, eu falo pra você com toda propriedade. Vou falar pra vocês com toda propriedade. Esse cartão, ponto máximo 7, ilimitado acesso à Lavi, por favor do Brasil. Esse cartão te dá 3 passagens grátis. Você usa? Tem por que, então? Não viaja, não usa, que o Juliano pode escolher 3 passagens nacional, ou uma internacional e duas nacional. Então, se o Juliano tem esse cartão e não viaja nunca com esse cartão, por que ter esse cartão? Por que ter esse cartão? Esse cartão te dá desconto em 20% no ponto de açúcar. Tem ponto de açúcar aí? Não, não tem. Pra que ter esse cartão? Esses cartões não te dão nada. Esse cartão te dá o Companion Pass, se você atingiu o diamante. Não atingiu? Não serve pra nada. Esse cartão não serve pra nada também. Esse Diner's ainda tem os benefícios do Elo Flex, que é uma maravilha. Música, streaming, né? Então, ok. Maravilha. Esse cartão só serve pra viagem, mas nada. Pra que eu quero isso daqui? Então, assim, eu faço uma limpa e fico com o melhor cartão. Dois, o Limited, o Ducks e o TudoAzul, enfim, se eu viajar, pelo menos no Brasil. Ele tem três passagens grátis. Se ele não usa nenhuma, pra que eu quero esse cartão de viagens? O Smiles. Eu tenho direito a uma passagem diamante grátis. 15 por 35 mil milhas. O Juliano não viaja. Pra que eu quero esse cartão? O ano passado eu perdi uma passagem de cortesia. Da Smiles. Perdi seis. 35 mil milhas fixas. Que eu poderia viajar no final de ano. Eu não fui. Esse ano rodou. Eu tenho 15 passagens com 35 mil milhas. E tenho uma cortesia grátis. E não emiti ainda. Né? Então, quando você tem um cartão bom, com produtos bons, e você não usa o cartão, não tem por que ter tudo isso. Você já sabe o seu potencial. Por exemplo, o Juliano tem esses cartões aqui. Vocês têm dúvida que se ele pedir um cartão americano vai ser reprovado? Vai ser aprovado. Pode ter certeza. Se esse cara pedir um cartão americano, vai ser aprovado. Mas ele falou pra mim, eu não viajo. eu não viajo fora do Brasil porque eu quero um cartão americano. Né? Então, isso tem que ser colocado em prática. Tá? E a ideia nossa aqui não é você ter a maior quantidade de cartões de crédito. Não é essa. A ideia não é essa. A ideia é você ter, por exemplo, você tava com o cartão pão de açúcar. Aí aconteceu essa tragédia com o pão de açúcar. Era o seu único cartão bom. Agora, você tem uma opção de ter um cartão melhor que o pão de açúcar. Maravilha! Você dá o upgrade a esse cartão melhor que o pão de açúcar e cancela o pão de açúcar. Aí o que acontece? Você tava com o cartão do Itaú, plátino, tudo azul. E agora aconteceu um milagre e você conseguiu fazer o upgrade ao infinity. Show de bola! O seu plátino foi cancelado, você deu o upgrade ao infinity. Então você escolhe uma quantidade de cartões bons e fica com ele. Esse membro do canal aqui agora, esse membro aqui do canal, Juliano calculou, mais de um milhão, Juliano. Que loucura, hein? E eu achando 500 mil. Esse membro aqui do canal agora, mandou pra mim aqui agora. Leandro, eu abri uma conta com o seu gerente do Itaú, Pedro Sinalite, o Henrique, gerente do Dalton, e passaram alguns dias e o Itaú colocou pra mim a opção de pedir esse cartão. Ou seja, no site do aplicativo dele, o Itaú liberou pra ele e deu o ano. E aí ele veio em mim e falou assim pra mim, Leandro, você acha que vale a pena? Porque eu atendo por dia no WhatsApp, eu tenho que 600 membros no WhatsApp, mas eu atendo 150 por dia. E esses pessoal que me chamam aqui, esses membros, é pra tirar a orientação. Então, aqueles que me escutam ok, e quem não me escuta amém também. e ele falou assim, Leandro, o que você acha? Falei pra ele o seguinte, olha, é o melhor cartão do Itaú hoje na versão alta renda. Não falei no baixa renda, falei alta renda. E esse cartão, ele tem um toque de luxo. o Master Assis Black Itaú Personalité, ele tem Concierge exclusivo Personalité, o cartão é feito de metal, o cartão é um brinco, o cartão é um luxo, o cartão é bonito, né? O cartão pontua bem, só que a anuidade desse cartão é cara. se você tem cunha, cunhão, pra pagar R$340,00 por mês pra ter esse cartão e usar os benefícios que ele te oferece, peça esse cartão. Se você não vai viajar, não usa os benefícios, não vai usar o cartão no dia a dia, não peça esse cartão. Porque não é porque tá provado pra mim que eu vou pedir. E mais um exemplo, o Aeterno estava aprovado pro Juliano Vieira. O Shen foi o primeiro a pegar e tal. O que o Juliano falou pra mim? O que você acha? Falei, Juliano, você viaja? Você vai usar esse cartão mesmo? Porque a anuidade dele é R$1.600,00 e tararará. E se bobear, o Bradesco sobe de novo daqui a uns dias. Tem o Ducks que não precisa de Aeterno. Porque depois ele não consegue desentrar na idade, ele pediu cartão, o gerente sofreu pra pegar o cartão pra ele, deu pra ele e vai lá e cancela. Como fica a cara dele com a gerente? Então, esse bom senso tem que ter entre nós. Tem que existir esse bom senso entre nós, o banco e o relacionamento. Não é porque o cartão tá disponível que você vai lá e pegar o cartão de crédito. Não é porque o cartão tá lá e você vai lá e pede o cartão de crédito. Não é assim que funciona. Cara, você pega o aplicativo do Clóvis, tá cheio de cartão do Itaú aprovado pra ele. Cartão Black, Infinity, não sei o que, Platinum e tal. Pra mim também. Se eu abrir meu aplicativo do Itaú aqui, você vai ver lá aprovado Signature, Mastercard Platinum, Black com pontos, Black sem pontos. Eu já tenho quatro cartões do Itaú. eu sei que se eu pedir mais um, eu vou ter que ficar brigando pra isentar a unidade. Né? Então, não tem necessidade de ter mais. Então, a gente tem que fazer o quê? Usar o cartão que nos dá, né, o melhor benefício e esse cartão que nos dá o melhor benefício, eu vou lá e foco nele. Cara, três cartões, ó, tem uma bandeira de cada, eu acho saudável. Um Mastercard, um Visa, um Elo, um Amex, cinco cartões, dois Master, Então, assim, ter uma quantidade de cartões que sejam benefícios. Não tem problema ter seis cartões com benefícios. Não tem problema. É tentar isentar a unidade desses cartões o máximo que pode. Eu tenho um Platinum, um Signature, um Black e um Infinity. Não tem problema. Um Mastercard, um Mastercard, um Mastercard, um Mastercard,